Desde o início dos tempos, os exércitos do Paraíso e do Inferno travam uma guerra sem fim. O conflito atraiu o Conselho das Chamas, uma entidade obrigada por leis ancestrais a preservar a ordem e o equilíbrio. O Conselho acreditava que qualquer grande poder sem limitações poderia ameaçar a continuidade deles. Eventualmente, o Paraíso e o Inferno passaram a honrar o Conselho e suas leis, pois ninguém estava acima da justiça rápida e terrível dos executores de dobro. Uma terrível Irmandade conhecida como os Quatro Cavaleiros. Em meia desordem, surgiram os primeiros humanos. O Conselho previu que essas criaturas frágenas e inteligentes um dia seriam indispensáveis para o equilíbrio. Então, o terceiro reino foi nomeado, o Reino dos Homens. Por Ordem e Conselho, uma tragédia muito forjada entre o Paraíso e o Inferno. O Reino dos Homens e o Reino dos Homens foram para a guerra no fim dos dias, uma batalha que entregaria o equilíbrio e determinaria o destino definitivo dos três reinos. Muito claro na minha cara, não gosto. Só na minha cara não dá, deixa só no quarto. Ai, melhor. Não comprei ainda não, Felipe. Está muito caro. Ai, alarma. Ficou caro de zumbi. Meteoro acerta a terra. É o começo de guerra dos mundos isso ai. 100-150 goleteus. Ficou caro de zumbi. Eu só pago 150 no Warhammer 3. Ah, tá, tá. Entendi agora. Transformers! Vai da frente, caralho! A galera pegando o ônibus. Pegando o apocalipse. É o seguinte, caralho. Parou essa patifaria aqui que eu vim botar a ordem nessa porra. Desligou, não vou botar a ordem não. Pera aí. Pedeu. Pedeu, não vou botar a ordem em nada. Pedeu muito. Ixi, meu... Ah, o meu controle desligou do nada no meio da cutscene e não tava ligando. Olá, eu sou o Ares. Pera aí, tá muito alto ainda. Como pode estar tão alto assim? Olá, eu sou o Guerra. Puta que pariu. Começou, mano. Oh, meu caralho, velho. LP. Venha, oh, pesca. Caralho, eu me foguei. Vou opinar um espetacular. Venha, besta. Como é que esquiva? Como é que esquiva? Ah, tá... É assim. Oh, mano, não vai não. Respeite o Guerra. Que isso? Toma, toma. Toma. Shoryuken. Sim. Esse sou eu. Guerra. Prazer em conhecê-lo, amiguinho. Talvez você tenha ouvido falar do meu irmão... A peste. Pois é. Ele está em alta ultimamente. Saia, demônio. Saia daí agora. Não! 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 É Beach中. Máximo! Suba para o próximo! A Bawrog of Morgoth Vire purpurina, anjo O que está acontecendo? O que está acontecendo? Suba no ônibus guerra Suba no ônibus Guerra não sabe subir em ônibus Cadê? Caramba como é a droga Caramba 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 Sim, também eu vou me arrependo de ter Colocado as pilares mais altas Caramba Não vai! Não vai! Uuuu! Nunca ganhei vida Posso mover? Ok Olá rapaz Eita porra O cara roubou meu frag mano O cara roubou meu frag velho Por que ta chorando? Ei você Ei você moço Moço não chore Não chore, vai dar tudo certo Moço, venha cá Moço Cuidado moço, vai cair aí Ih caralho, perdão em Ih, ta apareceu, era um demônio É o fim dos tempos meus amigos Fim dos tempos Como é que eu pego vida mano? Vou morrer desse jeito Ah Ah Caralho Ei mano Nenhum Ah 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 Eu preciso de vida Nossa! Jumanji! Jumanji, Andrei! Ih, caralho, falhou! Deu certo de uma de não, mano! Vou arremessar! Beleza! Vamos lá, tudo bem? Nossa, estou bem emocionado aqui, velho! E aí, tudo bem emocionado! Nossa, estou com medo, velho! Não ganhei vida, mano! E aí, tudo bem? Gente! Eu rio! E aí, gente, não pegou mais nada de mim. Talvez é um bom tutorial, realmente. Impossível. Abaddon. O que é isso? Onde estão meus irmãos? Não pode ser... O último selo. Meu Senhor! Como isso aconteceu? Está dando mole aí, cara. O 7º selo não foi quebrado. Ei! Está dando mole aí, meu irmão. Eu... Eu... respondo o call. Carro na cabeça Carro na cabeça Vem a cá, rapaz Então, peraí Eu senti que a música tá muito baixa comparada com a galera Acho que tá zoado isso Então, acho que não é melhor não ler em cima da legenda Porque perde a entonação do personagem Afinal, não sou do bloco Carro na cabeça Carro na cabeça Carro na cabeça O que é o carro aí, mano? Caralho! Caralho! Ah, tem que lá bater, tem que lá bater, tem que lá bater! Caralho! 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 Não! Não! Por favor, não! Eu já vi isso no God of War! Deu ruim. Nenhuma chamada foi dada, mas o destruidor marchou, e aí você foi encontrado, debaixo da sua banca branca, se os contos são verdadeiros. Para o diabo com os seus contos! Os seios foram rompidos! Eu fui submetido! Então onde foram os outros policiais? Eles não foram submetidos também? As sete seios estão escondidas, como foram desde que o pacto foi fordido há anos. Todos eles estão escondidos. Não havia uma chamada. Você ajudou os escondidos, roubou o secretário covalente que matou a humanidade, e afastou o balance. Você tem que desistirá-lo? Quando eu saí, a Terra e a Terra já estavam na guerra. Abaddon estava lá. Ele sabia algo. Abaddon fell, lutando contra o caos que você deslizou. Eu lutei poderoso contra os demônios, e ainda você me acusou? Seu deslizamento não significa nada. Você provavelmente o destruidor tirou a sua parte quando ele foi terminado com você. Você tem que desistirá-lo, Horseman. Você será culpado. Eu serve apenas o consul. Só o balance, como os Horsemen sempre têm. Eu me enviado. Eu vou punir os responsáveis dos responsáveis. Como? O que esperança você tem contra as armadas destruidas? Você não é poderoso. Então eu vou desistirá-lo. Os demônios terão tirado a sua presença. Muito bem. Você vai voltar à Terra. Mas você será assistido. Vá-lo. A Watcher está ligado para você. Ele vai garantirá-lo. De onde eu fico? Eu não tenho a próxima vez de vir. Será que eu tome a Crush? Ei, é uma história o Mark novel? Que Deusode! Maloco, Camirão! Plata-se e o Cuidado. Estima! É o dublador do Coringa e do Batman, o Mark Hamill. E aí, mano? Me dá minha espada, carai. Me dá vida também que eu tô fudidaço. Devoradora do Caos. A lendária Lâmina de Guerra, que teve só força e poderes removidos. Geyser de Lâminas. Requer... acho que fúria, sei lá. Empregando o poder da Devoradora do Caos, esse ataque evoca um campo de lâminas mortais em torno de guerra. Acesse espaço para equipar o poder. Ok. Mapeando o consumidor e fúria. Selecione um poder de fúria ou item consumível. Mapeie o item selecionado para um espaço de botão de ação. Aperte e mantenha pressionando LB e depois XYB ou A para usar o poder ou item no jogo. Seria o que? Fura? Sostou... Aperte... 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 É muita derrotada que... Tempos... Tempos... São mais facil... Tempos... Tempos. Aperte... Eh... É... 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 As almas manifestam-se de três formas, dinheiro, saúde e fúria. Você trouxe um público conosco. Quanto tempo eu estive aqui? Estou bem, não. Acabou o mundo enquanto eu estava dormindo. Parece que nossa trajetória estava um pouco fechada. Não é tão rápido, garoto. Vamos colocar algumas regras. Até que isso seja terminado, você é um cachorro em um lixo. Eu digo, garoto. Você garoto. E se eu tiver que te derrubar, você melhor não pôr os seus olhos. Entende? Ou eu deveria te ensinar a jogar morto? O que? O que é? O maior garoto. Bom garoto. O bicho é folgado, hein? Não vejo a hora de arrancar ele do meu corpo O Council pediu você a procurar o Valgrim, então come a procurar! E aí pode segurar e se mover na maioria das bordas Pô, enfrentava demônios fudidão e agora vai enfrentar o zumbi, mano? Aqui vem a festa de bem-vindos É foda perder os poderes, né velho? A guerra? Por que você não se apresentou? Prazer, meu nome é Guerra Várias E aí RECKING SLASH Estou melhorando Beleza Pulou no carro Brilho da manopla A manopla de guerra brilha perto de objetos interativos, como baús ou portos A parte B é para ativá-los Mas da hora da cesta A manopla de guerra brilha A gente vê que é uma coisa legal A солнite Aquela não tem nada Eu tenho que ver Que álbolas Firo Na manteiga Eu não fiz Eu esqueci como é que eu uso meu poder, mano. Queria apertar o que junto? Ah, esse aqui. Ah, esse aqui. Ah, esse aqui eu estou ganhando vida. Agora sim, né? A gente está ganhando não. Vem cá você. Pega uma cadeira. Pega uma cadeira. Não, pega uma cadeira. Arrastando objetos. Guerra pode arrastar objetos certos... Pode arrastar certos objetos do cenário. Aperte e mantenha B para mover objetos. Aperte e... ... Ok! Lata! Cria! Eu vou saber como eu pego dois nengocinhos de middle Enchendo mais um Eu sinto que não está me ouvindo falando Espera ai Acho que o jogo tem que estar mais alto do que minha voz Isso é horrível Acho que agora está melhor Estou vendo que o pico de áudio está altíssimo Beleza Beleza Vem aca zumbi Toma Caraca os bumbos soltaram Que grandia Tão Eita Caraca Fica difícil de dizer outros golpes Querido Esse dash é bem Escrevo Não skill o suficiente Opa, eu bloqueei? Eles morreram Isso foi rápido Tem muito estranho esse skill, não skill o suficiente Agora vai LB LT, PD Isso ai, beleza Eu ia para o lado, bateu Eu vou para o lado, meu querido Beleza Mãããããããããããããããããããããão Eu não esquivo o Super 5ass Pra gente ficar ali nos olhos Se você bater com a mão Então eu vou... não dá, não sei se o que vai ver Aí, tem que ficar pro lado porque ele tá batendo É, não foi? De novo, da hora Sim, talvez jogar com a dificuldade mais alta não tenha sido a melhor ideia, realmente E não dá pra pular isso é um saco Sim Alguém gosta de piano? Eu tava com o piano pra você Agora vai Agora não vai pra lugar nenhum, mano Esquiva, meu filho, eu tô apertando pra você esquivar, cara Se você dá loco ele prefere bater do que esquivar Aí, é muito melhor sem dar loco Porque pelo menos ele esquiva Olha aí, ó Sucesso! Vem cá, fichinha Toma Na cara Na cara Na cara Nossa A cara é grossa Abre essa merda aí, meu Nunca mais vou dar loco nessas merdas Ainda bem que você rolou aí, cara Ainda bem que você rolou aí, cara Porque eu não ia conseguir não É, acho que o meu limite de vida no momento é só uma caverinha ali em cima Agora que eu fui nerfado, né Tanto que não aumenta mais Tanto que não aumenta mais, então é realmente isso aí, eu fui nerfado A encruzilhada Eu adoro cenários pós-apocalípticos Seja qual apocalipse foi Quanto tempo eu fui embora? Em anos de terra, cerca de um século, long enough para o final dos respiradores de boca para morrer. Então, o terceiro reino está perdido. Bem-vindo de volta, Goldtuck. Este será o mais breve de introduções. Há alguns jovens. Fantástico! Você procurou o poder, por trás do chamado Destroir. Você encontrará as respostas, e a fonte de seu poder, lá. Oh, uma espécie de morrer. Você não é nem um somente de seu antigo. Você não teria perdido um abraço. Além disso, o caminho para a torre está escraudido por magias daemones. Mesmo eu não sei o caminho. Quem faz? Fique-se 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 e eu fique-se 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 O destróidor ainda está respirando. O destróidor, sim. Para o seu serviço, nós somos bound, mas os inimigos permanecem. Então, os inimigos, nós chamamos de amigo. Passa agora, amigo. E aí, Luiz. Boa tarde, meu querido. Nada. Então não fique empolgado não, Coringa. E aí, cara. E aí, cara. É muito melhor dar 10 sem dar loco, velho. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. Tá, tá vindo ainda? Dá vida aí. Você já viu Coringa no cinema? Já, pô. Sim, eu voltei para o lugar que eu comecei. É... por lá mesmo. Só um pouquinho atrasado, só a luz. Mas tá tranquilo. Só perdeu que a gente finalizou a campanha do Hexar. E o comecinho do Darksiders. Eu acho que vão ficar brincando de pular aí, velho. Acho que vai ficar brincando de pular aí, velho. Acho que vai ficar brincando de pular aí, velho. Tem que me acostumar com esse bicho Então se a gente recupera a vida nesses aqui Você sabe qual que é a língua mais azeda? Não Deveria? Ela tem quebrando todos os objetos na porrada e tem um baú de vida aqui Alimão, noooooossa Noooooossa Enforcador abrasador Senhor, tem um carro, qualquer coisa Não é que eu precisava de um carro não? Não tem um carro Dá licença, caralho! Só vamos, já vou jogar esse cara nesse monoco ali Que língua é essa? Eu tenho dois e três ainda não O destruidor conhece o seu vencedor Mesmo agora Ele mova suas legions contra você Então eu vou fazer isso rápido Eu vou pegar seu dinheiro Ah beleza, tá usando cheat, caralho Eu não quero dar lock, lock não funciona Eu vou pegar seu dinheiro Eu vou pegar seu dinheiro Eu vou pegar seu armadilho Que pena Que pena Eu vou pegar seu armadilho Não sei Eu vou pegar seus armadilhos Vai ficar no cantinho aí cara? Eita porra E aí mano? Tô dando dash pra quê? Devorador do caos subiu de nível. Devorador do caos vibra com energia e seu poder de distribuidor aumenta Ok? Foda-se É muito loucura Toma 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 O gromate do inferno O 3 vocês podem entrar em promoção para comprar, que é o da Fúria. Aqui! O que é isso? O que é isso? Tem que derrubar o sangue dos meus inimigos. Está saindo da Jalo Monstro. Não foi eu que matei ele da outra vez não, o Grommash. Não bota o CBO em mim não. War! Você está aqui para jogar Executioner? Eles deveriam ter enviado todos os 4 de vocês. Eu não tenho interesse em matá-lo, Samael. O Destróior! Ele está além da sua capacidade. Além da minha. A prisão fez você um covarde? Bafoda! Talvez exista um caminho. Mas você precisará entrar dentro do Destróior. A torre está guardada por 4 de seus escolhidos. Traga-me o seu coração. E perguntar-me não perguntar-me. Não perguntar-me não perguntar-me. Minhas razões para te ajudar são meu próprio. Onde posso encontrar esses guardiões? Primeiro, procura a Catedral de Twilight. Onde a Bat-Queen Tiamat... ...ha ido para roost. O todo do seu domínio... ...é um inferno blisterado... ... por terra... ...que você nunca vai chegar. Abre a terra... ... com isso. Aí sim, mano. E traga-me... ... ela ainda... ... batendo... ... coração. Acorda aí, porra! Eu venho para o Destróior. Meu irmão falou sobre o seu vencedor... ... mas uma poderosa cura me mantém agora. Eu não posso te ajudar. Alguma cura pode ser rompida. Sim... Talvez. Esses servidores do Destróior... ... caminam na escala... ... dentro do Realme do Shadow. Por seu sangue, ... nós estamos confiados. Por seu sangue... ... nós vamos liberar. Eu não posso mais mover... ... dentro do Realme do Shadow. Muito do meu poder... ... me deixou. Você não precisa entrar. ... dentro do Realme... ... eu lhe darei o poder... ... para ver... ... dentro do Realme do Acursado... ... por um tempo... ... mas... ... a que fim? ... ... qual esperança... ... nós temos agora... ... contra o Destróior... ... ful... ... sorcerer? ... ... a esperança... ... não vai te trazer... ... a liberdade... ... sim... Eita... ... mas todo mundo tem bapho nesse jogo, né? ... encontre onde esses... ... shadow-lurkers... ... escondem e matem todos... ... não pode ser tão difícil... ... porque está marcado no mapa... ... ali ó... ... acorde aí, caralho... ... acorde aí, caralho... ... luta aérea... ... mantém o pressionado DLT... ... para focar no inimigo... ... derrota 5 inimigos... ... usando combo aéreo... ... no limite de tempo... ... um bônus de alma... ... será com o exigido... ... como recompensa... ... pelo tempo restante do relógio... ... bota tranquilo... ... meu querido... ... só manda... ... certamente... ... isso não é desafio... ... para as luzes de você... ... é... ... talvez... ... não tenha dado certo... ... preciso de mais inimigos... ... não dá para agarrar no céu... ... mas é uma merda... ... ganhou um... ... não dá mais... ... eis... ... nada a outra... ... a moeten совicar... ... a sima... ... balece... ... nada a outra... ... o outro... ... a meta ach pis... ... nada a outra... Tipo, eu acho zoado espadas tipo essa, que tem uns crânios, mas umas espadas com rumos é bem legal. O fim sangrento. Inimigos menores ou mais fracos podem ser mortos instantaneamente a qualquer momento. Criaturas maiores precisam ser atordoadas antes que possam ser mortas. Use B para matar instantaneamente uma criatura pequena ou atordoada. Mas tem que ter inimigos usando somente os ataques de morte instantânea de guerra, no limite de tempo, ok. Vamos apertar bem infinitamente. Calma, Goto, que a gente vai conseguir, cara. Confie. Aqui já está. Ih, cara, errei, errei. E aí? 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 Pega esse morcego, velho. Pelo amor deus, tem que ir lá no ar buscar ele. Tem alguém fazendo barulho muito escuro, não é um bichão não. Ele só vem a partir do 20. Pega o morcego, agora é um bichão. Antes que venha o próximo, a gente tem que matar esse aqui. Não, eu morri. Caraca, eu só não morri porque eu estava no céu. Puta que pariu, cara. Obrigado. A força usa a cura aí. Pega o morcego, foda-se. Não atordoa não, corno. Mande o próximo, porque está fácil demais. Pega o morcego. Pega o morcego. E aí, Matheus, boa tarde. Confia, velho. Falei, mano. Cala a boca. Qual que é agora? Envenenado. Mata 50 inimigos antes que a saúde contaminada de guerra e esgote. Um bônus de almas será concedido como recompensa pela saúde restante. Aí você quer me fuder, né? Não, não divide não. Vai todo mundo numa direção. Ah lá, voltei. Vai todo mundo. Nossa, nem fuder que você me acertou esse golpe. Meus pergunto. Vai todo mundo. Vai todo mundo. O que é isso? Mano, na moral velho, não se esquiva Calma ai, preciso abrir o baú aqui urgentemente, é isso, obrigado por esperar Não que faça alguma diferença para aquele bicho que dá esse taquio né, mas... Venha o aberração da natureza Lá está ele É ele que a gente quer Errou, errou o seu golpe insta-kill criatura Ai caralho, desculpa, desculpa Calma ai, preciso pegar a fúria Faltam 3, faltam 3 com ele Dá licença, dá licença, dá licença Não precisa matar ele, não precisa matar ele Não precisa matar ele, calma, calma, calma Não queremos cânico, não queremos cânico Pega o baú, pega o baú Aí, 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 foi, foi, foi Toma 50 Abra A satisfação da vitória é grande Luta rápida, derrote 40 inimigos no limite de tempo Um bônus de alma será concedido como recompensa pelo tempo restante no relógio Sem regra nenhuma? Aí sim Em frente, minha lâmina Caraca, sou muito agressivo Caraca, sou muito agressivo Que isso, estou recuando Caraca, velho Como é que você está na certeza se eu estou no ar, velho? Eu amo Aí é foda, meu parceiro Vai ter que passear assim Vai vir um bichão lá, tenho certeza que ele vai sair alguma porta aí alguma hora Ele não consegue ficar fora mesmo, baralho Olha lá Olha lá Agora é outro Agora é aquele que explode Vem cá, criatura Tá bom Só vocês quatro Vai Vai explodir, vai explodir Vai explodir Vai explodir? Agora vai Agora vai Agora vai Sai daí Agora Agora tem o reflexo do God of War Agora tem o reflexo do God of War Acorda aí Você fala do cara que cria apps do Rick e Morty e seu apito ameaçador Quer criar um app? Você não tem direito a janta, você é nosso escravo, beleza, mano. Esse aprimoramento aumenta o dano de guerra nos ataques com arma do ambiente. Aprimoramento de armas devem ser encaixados em uma arma na área forja de armas do adventário de guerra. Local de Vulgrim. O novo local de Vulgrim foi adicionado a crônica. Eu achei um desses. Descobre qualquer artigos e artefatos. Traga-os para mim. Eu vou fazer o seu almoço. Então, eu já achei um desses para você, na verdade, meu querido. Eu posso trocar minha arma para ficar com a arma do Morde, que é o do segundo jogo. Lâmina demoníaca, corte orbital, carga do arpão. Então, como é que eu entregar para você e a parada, mano? Que eu peguei. Pele de pedra. Reduzindo o dano causado. Eu tomo um insta-kill, não adianta muito pegar isso. Muito dano causado pelo ataque de uma arma. Mestre das armas, Mestre das armas, Mestre das armas causado pelo ataque de uma arma. Lâmina demoníaca, combo de redemoinha. Peguei esse aqui, combo de redemoinha. Serra de Mitra. Ataque giratório no ar com múltiplos golpes. A direção RB. Conceito de a guerra, capacidade de fazer uma corrida no ar. Golpe acidente com a espada. Eu acho que vou pegar o... Esse aqui. Porque eu adoro o combo aéreo. Esse aqui. Acho que é isso. Por enquanto, valeu. Samael has returned to you in one place. Yes. Wait. Beleza, o que que é isso? O que que eu fiz que vocês iam me encher meu saco, velho? Tava tão bem aqui, quietinho na minha. Aí vem encher meu saco. Esse aqui. É nada. Algum traço de demoníaco. Eu sei o que eu vi. Ele está certo. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Não é o estenho deste lugar Você pode sentir isso, antigo De nem a cidade branca, nem os verdes negros Algo se perdeu Plague-o! As Forças Das Patreiros Muitoさい! Além disso... provavelmente não pode ser Uma banhinha Bom, não tem dash A gente faz porra E agora é 3 daqueles lá? Acho que ele toma dano Eita porra Escrevi aí sem querer F*** E agora é 3 daquele lá Mexa o analógico loucamente que vai dar certo. É isso aí, é assim que você joga essa parte da missão. Só mexa o analógico para lá e para cá e mire tudo que você estiver vendo mexer na tela. Seria mais difícil ver eles virem aqui e me derrubar na porrada? Seria, mas eles preferem ficar tomando tiro. Virou um jogo de navinha? Acho que também, hein? Também nada, rapaz. Meu Deus do céu! O gigante ali, mano! Ativa no gigante não! Dragão foda-se! Dragão foda-se! Chegaắn, espécie-se! Tcharam foda-se! Chega-se! Que se eu não testou? Chega-se! Escolar! Que-se eu não testou? Que isso? Há um risco e acaba quando eles vão cair. Beleza, se tomei uma. Fica ai mano, na moral. Boa. Se animar eu faço, com certeza. Que maior raiz para voltar do começo, por favor não. Nem brinque com isso. Caralho, é grande essa porra. Foi o que ela disse, desculpa. Frase solta. Vinha por trás, é? Foi isso que ela disse também. Fim. 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 Outro dragão. Esquece essa merda aí, pô. Agora eu morri, né? Tiamat, eu assumo? Guess she wasn't up for having visitors today.